O jogo do tabuleiro para eles foi interessante porque a maioria deles não sabiam ler. A gente está fazendo eles aprenderem a ler. Aí aqueles que sabiam, a gente saiu distribuindo no grupo. Então ele lia para o coleguinha. Aí a gente viu a participação do conjunto, do ajudar, do cooperar. Teve uma criança que falou sobre a participação das brincadeiras ser muito bom para ele. Pelo fato de ele trabalhar muito, carregando água, com uma bota apertada no pé. Ele disse que se sentia melhor na escola e depois dessas brincadeiras é que ele queria que estivesse todos os dias.